A Feste Malhas 2024 já tem data marcada. Será de 30 de maio a 16 de junho. Falamos com o presidente da SIJA, Irdelando Mariotti, que nos traz todos os detalhes do projeto da Feste Malhas deste ano. Tudo indica que será na rua Felipe Rolf, com os mesmos moldes das tradicionais Feste Malhas dos anos anteriores. Irdelando faz um balanço sobre a Feste Malhas do ano passado, no formato Festival de Inverno. Ele convoca todos os malharistas e comerciantes de outros segmentos para que possam fazer a melhor Feste Malhas de todos os tempos. Nós temos boas notícias, Sarni. Nós temos a notícia que o projeto da Feste Malha 2024 já está pronto. Nós já começamos a comercializar os estandes. Nós estamos fazendo a visitação nas malharistas de Acutinga. E eu já posso adiantar alguma coisa para você, que da forma que está tendo a aceitação dos malharistas para a Feste Malha 2024, temos uma grande chance de voltar com a Feste Malha com todo vapor. Em 2023, a nossa diretoria assumiu em abril com a missão de executar a Feste Malha praticamente um mês depois. Nós fomos atrás de vários expositores e conseguimos, na época, 19 expositores do ramo têxtil. Isso é insuficiente para a gente fazer um evento do porte da Feste Malhas. Aí, nós reunimos a nossa diretoria, conversamos com o prefeito Araújo sobre o apoio da prefeitura e decidimos fazer o festival de inverno para que não passasse em branco. É importante as pessoas. Nós recebemos algumas críticas como se nós não quiséssemos fazer a Feste Malha. E, de forma alguma, eu costumo comparar a Feste Malha para a sija como um bolo de fubá, onde a gente tem a receita pronta para executar, colocar no forno e sair pronto. O festival era uma coisa totalmente diferente, que nós não tínhamos experiência. Aí, nós executamos daquela forma e eu, no meu ponto de vista, da diretoria e de grande parte da população, nós alcançamos, sim, o sucesso, porque foram mais de 5 milhões de visualizações nas redes sociais. Mas, estima-se que mais de 200 mil pessoas passaram por Jacutinga nesse período. Você pensa bem quanto de dinheiro ficou em Jacutinga nesse período. Ah, mas nós queríamos a Feste Malha no modo tradicional. Nós também queríamos e queremos a Feste Malha no modo tradicional. Mas, em 2023, não foi possível. Então, eu conto com a compreensão de todos. Não foi possível. Mas, mesmo assim, tendo em vista, foi um sucesso. Nós trouxemos muita gente no período do evento. Ah, mas alguns turistas questionaram, criticaram. Então, eu entendo isso. Essa crítica é válida. Nós também queremos a Feste Malha dos Móveis Tradicionais. Mas, em 2023, não foi possível. Agora, nós projetamos, projetamos para que possamos fazer com antecedência o projeto. Já entramos em janeiro com o projeto pronto, com a ideia fixa do que podemos, do que não podemos fazer. E já iniciamos a visitação aos malharistas, que já estão sendo... Já temos várias adesões, viu? Já temos várias adesões. Então, já temos a data, tá? Então, a Feste Malha ocorrerá de 30 de maio a 16 de junho. Então, coloque na sua agenda aí, 30 de maio a 16 de junho. A Feste Malha, ela é um patrimônio do jacutinguense. A Feste Malha não é um patrimônio da Assija, não é de uma pessoa, de um grupo exclusivo. A Feste Malha é um patrimônio de jacutinga. A Feste Malha é o maior evento socioeconômico da região, não só de jacutinga. Deixar bem claro isso. O que gera de renda, o que gera de receita, o que gera de desenvolvimento socioeconômico para a cidade e para a região. Porque muitos desses turistas, quando vêm para a Feste Malha, ele não vem exclusivo para a Feste Malha. Ele roda a modicião, ele roda as cidades circunvizinhas. E isso é muito importante dizer. Então, nós não podemos, não queremos deixar a Feste Malha morrer. A Feste Malha não pode acabar. A Feste Malha tem que continuar. Só que, para a Feste Malha continuar, nós precisamos do apoio dos malharistas. Nós precisamos do apoio dos comerciantes. Nós precisamos do apoio dos atacadiças de fios. Então, é muito importante as pessoas terem essa consciência. Porque nós precisamos do apoio de todos. A Feste Malha não acontece por vontade própria da assígia. Ela só acontece se todos derem as mãos e caminharem juntos. E está na hora do malharista, do grande, do pequeno, do médio malharista, apoiar a Feste Malha. Nós estamos com condições especiais para ter adesão na compra dos estandes. Então, é a hora de você... O Ender, que é o nosso departamento comercial responsável, ele está fazendo visitação. Ele está ligando. Mas, se você está vendo essa reportagem agora e tiver interesse num estande, entre em contato pelo 2007, converse com o Ender. Ele terá o maior prazer em te atender. Nós temos condições especiais. Lembrando que não é só tricô. Nós temos também a Praça de Alimentação. Nós temos também a Vila Mineira. Nós temos apresentações culturais. Então, como eu te falei, a Feste Malha é um patrimônio. Mas a Feste Malha precisa de você. Precisa de você, malharista. Precisa de você, comerciante. Precisa de você, atacadiz de fio. É a hora da gente retribuir, apoiar a Feste Malha. Então, eu conto com o apoio de vocês para a gente poder realizar essa Feste Malha 2024. Feste Malha 2024. Feste Malha 2024.